Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 E não é para poucos, então, gente Não é para muitos, não Primeiro, porque é Uma mulher, crente Ser contada com uma personalidade Uma das 100 personalidades do século Para poucos Mas ela é considerada Uma das personalidades do século XX Só que ela, então Eu não vou aqui contar a história dela Nem a história da fundação da nossa igreja Por um motivo muito prático Muito simples Ano que vem, a Escola de Conhecimento Ela está trazendo para a igreja O quadrão do Lar Quem Somos Aí eu vou deixar você só com um pouco Um pouquinho só de curiosidade Assim você poder vir, fazer sua inscrição Notar as salas, para a gente entender Como é que tudo começou E na verdade, tudo começou aqui Com essa visão de Ezequiel Por quê? Porque a Iber Durante uma conferência internacional Que ela estava fazendo Deus deu essa mesma visão E ela foi E ela ficou sem Assim, sem palavras Eu gostaria de falar Eu gostaria que o nosso amigo David Quando ela viu a imagem desses quatro rostos aí Que fazemos no texto Ela pode entender uma coisa É da imagem David Nós vamos entender que o rosto de homem O rosto de homem Ela conseguiu ver um varão de dores Um homem Um homem que sofre dores Um homem que precisava Passar pelo que Jesus passou Pela humanidade No rosto de leão Ela viu Jesus O poderoso batizador do Espírito Santo Aleluia Aleluia No rosto de oito Ela viu Jesus Aquele que carregou as nossas dores Carregou as nossas comprimidades Correndo no apurso por nós E no rosto de Deus Eu sei que algumas vezes Se vocês se guardassem com isso Deus não tem um plano dele para a sua vida Nem para a vida de ninguém Ele só tem um plano A Quando o homem fechou Então não podia ser feito de surpresa Ele já tinha algo em mente Jesus O Cordeiro Santo de Deus Que veio, que morreu Antes da fundação do mundo Porque Jesus Só Jesus É que podia cumprir o plano de Deus E aí A gente começa a entender Que o Evangelho padrão Ele é o Evangelho completo Porque ele vai falar justamente Dessas quatro doutrinas Ela vai falar que Jesus Ele veio nessa terra como homem Para morrer comigo e você Ele podia ter vindo de várias formas Mas não estaria correto A única forma de entrar nessa terra De viver nessa terra Legal Legal É nascer no pente de uma mulher E Jesus ele fez isso Ele veio como homem Jesus ele veio E Jesus ele precisava De novo Batizar o homem Com o Espírito Santo Por quê? Porque quando um homem Pecou Ele perdeu o elo de julicação Quando ele e você pecamos Nós nos afastamos de Deus por isso O elo fica perdido É por isso nós viramos A gente perdeu A gente perdeu a Deus Agora Ele precisava morrer Porque só o sangue Justo e precioso Podia levar de novo O homem de volta Para Deus E finalmente Ele um dia vai mudar Esse dia está muito próximo Está muito próximo Eu não sei se nós vamos comemorar mais o aniversário dele Porque está muito próximo E Jesus ele falou assim Olha Estou vindo preparados Do lugar O seu lugar está garantido O nosso lugar está garantido Cabe a nós Conquistarmos este lugar Amém? Aí Quando essa igreja Então foi fundada Nossa igreja foi fundada Em 1923 Lá nos Estados Unidos Ela Veio uma Ramificação dela Para o Brasil Veio uma parte dela Veio para o Brasil E ela chegou aqui No dia 15 de novembro De 1951 1951 Na cidade de São João da Boa Vista Lá de São Paulo Quem trouxe A igreja do Evangelho Padrão de Tava Para o Brasil É o missionário Harold Harold Eric Williams Ele é americano E teve a ajuda do pastor Jesus Hermílio Vasquez Ramos Peruana Essa dupla Ela foi responsável Pela entrada do Evangelho No nosso país Se então nós proclamamos Hoje Que o Brasil é uma república E o Brasil Quando se fez isso Ele se tornou independente De Portugal Lá atrás Nem da sua independência Aqui mais Já não tinha mais O juro de portugal Sobre o Brasil Da mesma forma Quando esses homens Entraram no Brasil Para proclamar a palavra De Deus O intuito era o mesmo Libertar o Brasil Por isso Quando nós falamos Que nós precisamos Profetizar o Brasil Do Senhor Não é da boca para fora Porque só Deus Pode cuidar o nosso Brasil Só Deus Pode cuidar o nosso Brasil Então ela começou Na verdade Não foi em São Paulo A obra começou Em frente a verdade Na cidade Poços de Caldas Aqui mesmo Aí sim depois Ela foi para São Paulo E entre os anos De 1952 E 1954 Começou a famosa Cruzada nacional De evangelização Essa meia-feira Que ele trouxe Para aquele horizonte Essa cruzada Foi liberada Liberada Pela nossa igreja Tinha várias igrejas Nessa cruzada Mas a nossa igreja Liberou Essa cruzada De evangelização A nossa igreja A nossa igreja Ela tem o principal foco De evangelização Nós não podemos perder Essa raiz Se eu e vocês Estamos aqui hoje É porque alguém Pagou o preço Por nós Alguém um dia Dobrou os seus joelhos Orou por nós E a palavra de Deus Chegou até nós Então a gente tem que entender Que a nossa denominação Ela é voltada Para ganhar Almas Por isso que tudo Que fazemos aqui Nessa igreja Seja uma simples dança Um teatro O que for Se não for com o intuito De ganhar almas Não faz Não vale a pena Mas quando a gente faz Um trabalho De meses Cansativo Exaustivo Penoso Mas que uma alma Só se arrepende Já valeu Já valeu Aí todo cansaço Vai esquecido Toda dor Fica esquecida E toda honra E glória Vai para o nosso Deus É por isso que ele se colocou Aleluia Só que na década de 60 A nossa igreja Ela passou a ser liderada Pelo pastor Jorge Palme E ele então estabeleceu Como meta Uma coisa só Cada capital Ia ter uma Igreja do Evangelho Para o nosso lado Cada capital É por isso que nós somos fortes Nós estamos presos Em algum lugar só Nós hoje estamos no Brasil inteiro Nós hoje estamos espalhados Porque também logo após Foi colocado então Como meta Que cada município Recebesse O nosso Evangelho Com relação às décadas de 70 e 80 Elas foram marcadas Para o Evangelismo dinâmico Aí só um detalhezinho Importantinho Importante Importíssimo A gente Quando entrou O Neopentecostalismo Aquela coisa De capitalismo De capitalismo De capitalismo De ter De ter De ter De ter De ter Por isso que a Magara Passou a Magara Fala que sempre é verdade Deus não precisa do mesmo Do seu dinheiro Só que hoje O povo infelizmente acha Que tem que dar o dinheiro Para Deus dar Mas a obra de Deus Precisa de dinheiro Tudo que está aqui dentro do obra Custa dinheiro Abrir as portas Dessa igreja Custa dinheiro Reformar Dessa igreja Custa dinheiro Ter os nossos Adorcionados E ter o nosso Levador patrograma Custa dinheiro Amém Amém A gente precisa entender Que não só Não só Deus Não precisa Mas nós precisamos E a coisa precisa acontecer Só que foi com a Jerusalém A palavra foi largando de lá Ficando para trás A palavra não pode ser esquecida A palavra não pode ser trocada Pelo dinheiro Não se pode fazer uma troca Com Deus Deus não é Deus de barranha Deus não pode assim Deus não precisa disso Ok? Só que aí Como tudo é muito completo Na nossa igreja Na nossa doutrina Vamos ver o que diz então Sobre os evangelhos Sobre a nossa igreja Olha lá Aí lá vai dizer Que somos Assim como somos quatro Ali são quatro evangelhos E Lucas Não é o filho do pastor Bote Mas o apóstolo Lucas Ele escreveu aos gregos O seu evangelho Ele apresentou Jesus Como homem Por quê? Porque os gregos Eles sempre foram Pautados Na perfeição Tudo dos gregos Era perfeito Eles estavam lá atrás No ideal Homem Perfeito Eles só existiam Por homem Jesus 100% Homem 100% Deus Então Lucas Ele apresenta Jesus Como homem A cor É vermelha Jesus Como salvador O rosto de homem O símbolo É a cruz Porque Jesus Ele levou sobre si As nossas dúvidas Foi daquela cruz ali Aquela cruz era minha Aquela cruz era sua Mas ele levou sobre si Já o apóstolo João Escreveu a nós A todos os cristãos Apresentando Jesus Como filho de Deus E o único Que pode gratisar Com o Espírito Santo Está lá em Avas No capítulo 1 Versículo 5 ao 8 E a primeira referência De Lucas Lá em Romanos 3, 23 Sabe E João Então Apresenta Jesus Como batizador Do Espírito Santo Do rosto de leão O rei Dos animais O símbolo É uma pomba Porque a gente tem Que ser prudente Como A serpente Simples Como uma pomba E a outra É o amarelo Ou dourado Já Marcos Ele acelhou Os romanos O povo militar O povo pautado Ali na disciplina militar Dos registros Militares E aí Tinha que se respeitar A autoridade E eles respeitavam Mesmo Os seus superiores Coisa que infelizmente Hoje Não acontece No nosso meio Né Quando eu falava Da bandeira Quando eu falava De domínio Realmente Hoje Tirando os colégios Militares Ninguém mais Tão domínio No Brasil Ninguém sabe Nós temos domínio Da bandeira Domínio da independência Isso faz parte Do nosso país Faz parte Da nossa cultura Nós precisamos saber Os nossos filhos Precisavam saber disso Só que eles Não sabem disso Hoje Hoje é ensinar Que a criança Pode escolher Que ela aquecer Isso é ensinar Mas voltando aqui Márcio O que estava Descrevendo aos romanos Apresenta Jesus Como Serve Já que ele queria Alguém que Obedecesse Alguém que Obedecesse As ordens Jesus É servo Jesus Ele deixou A sua glória Ele deixou Os céus Para ver Essa terra Sabe para quê? Para te servir Para me servir Vamos ser sinceros Gente É melhor Servir Do que ser servo De pequeno Você é servido É verdade? Olá Sou É assim Mas a Bíblia Fala que é melhor Dar Do que receber Se você quer ser servido Primeiro sim Se você está passando Para aquele corredor A torneira está aberta Não precisa vir O diabo Vai fechar Não Vai para você mesmo Que fecha Se o panneiro Está sujo A marinha Vim Não Vai Você mesmo Vim Qual Ah não Tem quem me serve Está tudo bem Mas quem você serve E Mateus O último apóstolo Ele escreveu Para você frente Que eles esperavam E ainda esperam Pela volta do Messias Só tinha que já veio E daqui a pouco Da volta Eles vão continuar esperando A cor é a roxa Ou púlcura A águia Representando o rei Que há de vir E a coroa Porque Jesus é O rei Dos reis E senhor Dos senhores E está aí E está aí Primeira Três Na licença 4 De 16 De 18 Você pode aplaudir O nosso rei Que fez E ser o rei E ser o rei E ser o rei Toda a hora Toda a glória E toda a exaltação Aleluia Há um tempo Há um tempo atrás Há um tempo atrás Alguns Cineastas Fizeram fazer um filme Sobre Balomé E eles criaram Uma figura Para Balomé O Deus dos Mussumanos Só que esse filme Nem chegou a ser Derrotado E no mundo inteiro Os Mussumanos Começaram a matar As pessoas Não tinha nada A ver com a história Por quê? Porque eles estavam Ofendendo Ao Deus Dias Uma turma Criou algo E o mundo inteiro Sofreu Por conta disso Sabe por que eu estou falando isso? Porque eles Têm uma bandeira E eles defendem A bandeira Que eles têm Eu e você Precisamos defender A nossa bandeira Eu e você Precisamos entender E compreender Que não depende Da pastora Vai lá Dos pastores Dessa igreja Dos líderes Dessa igreja Depende sim De Deus E de nós Juntos Como igreja Defendendo As nossas cores Defendendo A nossa bandeira Porque nós Temos uma bandeira Cadê a nossa bandeira Dente? Nós temos uma bandeira Aparece Aparece Apareceu a nossa bandeira A Nau E ela tem as mesmas cores Que nós vimos lá atrás Sendo que o vermelho Ele representa A salvação O aparelho Representa o batismo Com o Espírito Santo O azul Representa a cura Que vem dos céus Jesus é o grande Péssico E a cor púlpura Ou roxa Representa Jesus O reino Que voltará O quadrado Ali ó Representa Uma vida aberta A cruz Representa O sacrifício De Jesus Cristo Por mim E você E as franjas A bandeira Rodeada Por franjas Amarelas Significa Missões Evangelho Quadrangular Envolvendo Todo mundo A nossa igreja É uma igreja missionária Por isso nós temos Grupos Missionários Porque os grupos Precisam ganhar A oás Grupos Dessa igreja Precisam ganhar A almas Seja na escola Seja com crianças Com homens Com mulheres Com eventos Está isso Nós fomos chapados E essa bandeira Precisa ser defendida Essa bandeira Precisa ser defendida Se preciso for Valença Ah, mas isso é um duro Mas se você pega Um joão de almas Você vai inventar Agora morre alguém Ah, morreu por quê? Porque eu defendi uma causa Deixa um vídeo Deixa um vídeo Postando porquê Que ele está morrendo Nós Eu me incluo Diz que eu não sou Pouco Nós queremos ir para o céu Nós vamos para o céu Não vamos? Amém Não tem mais atrocidade Para acontecer Verdade Os sinais estão bem vistos Bem claro Está todo mundo Vindo Jesus está às portas Jesus está voltando Assim como nós Nós vamos ouvindo Nós vamos ouvir o que diz o que diz o Espírito O Espírito está dizendo É por um instante Paraná Ora bem Seja Jesus Que você possamos entender Que esse aniversário Não é simplesmente Uma comemoração dos 66 anos Mas uma honra muito grande para nós Nós temos parte da igreja De uma denominação Tão forte Tão respeitada Que precisa ser mais unida De defender mais a sua causa As suas cores Enquanto nós Como ovelhas que somos Estamos juntos Nós somos fortes Ovelha desgarrada É ovelha fraca Ovelha desgarrada É presa Nas mãos do inimigo E que você possamos entender isso Que Deus te chamou Luz chamou Para ganhar almas E esse é o nosso objetivo Deus consegue que hoje Convictos disso Que nós precisamos Ganhar almas Para Jesus Amém Que Deus possa ver o fato de vocês Obrigado Roberto E na honra Por esse tiro Que Deus possa Nos glorificar E glorificar Vida dentro de nós Que possamos juntos E crescermos na graça E o conhecimento dele E o conhecimento dele Em nome de Jesus Amém Amém Vamos lá Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto